Chiquinho CDs Porque eu tenho um susca velho, rebaixado é no 86 Me chamou pro shopping e eu não tô afim Não tô doidinho Tá de calor Pegar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem churrascão te esperando aqui Chama essa menina e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma Bora doideira É a Jogas ao vivo No volume 6 Você nunca gostou de mim Quando eu tenho um susca velho Rebaixado é no 86 Me chamar pro shopping e eu não tô afim Isso aí pessoal, estamos aqui com o Forró Aja Gás Nosso amigo aí Que tá sempre pedindo aí o pessoal do Aja Gás É isso aí pessoal Eles são daquele chique-chique Nós estamos aqui em Chique-chique Seja bem-vindo a Chique-chique No nosso simulador E tamo indo pra Iresê Beleza? E é o seguinte pessoal Manda um abraço aí pra Virginia Lully Manda um abraço pro Fábio Mesquita E também vamos mandar um abraço pro Nosso amigo Roberto Teclas Virginia Lully E toda a turma aí que frequenta o nosso canal Vamos pedir pra vocês se inscreverem aí Tá bom? Se inscreve aí Comenta, né? Manda um oi lá que já ajuda lá Pra ter visualizações Se tiver mil visualizações vai ter garagem Que nem o Lambaçaia lá Vocês viram lá o verdão lá Na garagem lá Beleza? Aí eu faço um do Aja Gás Mil visualizações Beleza pessoal? E a carreta ainda, né? E aqui nós vamos ter a live dia 24 Vai ser a live, você pode voltar E também vamos ter O resumão um pouquinho mais pra frente Estamos saindo aqui de Chique-chique A terra aí do pessoal do Aja Gás O próprio pessoal que pediu E vamos lá pra IREC Bora lá Abraço a todos aí, hein? Opa! Desculpa o ventinho aí Aqui tá o ventilador ligado aqui Salmo o ventinho aqui no microfone, hein? Tamo junto Eu não tô afim Não tô doidinho Tá de calor Gastar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem churrascão te esperando aqui Chama essas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem churrascão te esperando aqui Chama essas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô, gatinha Alô, gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma E vai o meu abraço É toda a galerinha de São Brasileiro Sítio do Rio Grande Alô, estiva Aquele abraço do forró Agedas, menino Chiquinho CDs Um potência de Chique Chique Alô, minha galerinha de todo o Brasil Aqui é forró Agedas ao vivo No volume 6 Gravado no estúdio do meu amigo Everton Play E Luiz Eduardo Magalhães Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Ela me mandou embora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto fui buscar lá fora O que já tinha em casa De tantas saudades dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tantas saudades dela De tantas saudades dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E a minha galeria de Pozoal do Goiás Alô Floriano Ferreira Aquele abraço Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Ela me mandou embora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto fui buscar lá fora O que já tinha em casa De tantas saudades dela Chorando, liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tantas saudades dela Chorando, liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Chiquinho CDs O potência de Chiqui Chiqui Orro, menino E é forra, já traz ao fim No volume 6 Quero mandar um abraço A meu amigo Luiz Tecla Lá de Campo Grande, Bahia Pode tocar o barê bem Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é santaferi Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar o barê bem Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é santaferi Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Já liguei o paredão Estou no meu gravão 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 Que hoje eu vou beber Hoje é Sustemfeira E eu não quero nem saber Eu vou beber Pode tocar o barretal Que hoje eu vou beber Hoje é Sustemfeira E eu não quero nem saber Eu vou beber Vamos beber noçada Hoje é Sustemfeira E eu não quero nem saber Vou cair na farra e na bebedeira É a Jacas ao vivo E no volume cedo, menino Então ele volta Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é susta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é susta-feira e eu não quero nem saber Eu vou bater, eu vou bater Já liguei o paredão, testei o meu gravão, tá tudo preparado Hoje é santa-feira, é dia de zoeira e te toma gelada Já falei com as meninas, no posto de gasolina tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas, vou tocar o ajagás, é pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-malas, vou tocar o ajagás, é pra ninguém ficar parado Depois de tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é santa-feira e eu não quero nem saber, eu vou bater, eu vou bater Depois de tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é santa-feira e eu não quero nem saber, eu vou bater, eu vou bater Abre o porta-malas e toca o meu gravão aí, menino E é só o Ajagás ao vivo no voo Isso aí, pessoal, o Ajagás aí, ó Chegamos em Irecê, tá aqui na garagem Aqui, do pessoal aqui Saímos de Chique Chique, que é a terra do Ajagás aí Forró, Ajagás Volume 6, hein? É a foto aí É o seguinte, pessoal Abraço aí pra todo mundo aí que pediu aí O Ajagás aí E tamo junto aí, sempre aí, tá? Vai ter logo, logo o resumão aí Como disse no começo E um abraço a todos os amigos aí Vamos se inscrever no canal Pra não deixar esse canal morrer, pessoal Canal que divulga os cantores que estão começando E aqueles que já estão na ativa aí Bastante tempo aí, hein? Tamo junto Bora lá, terminando a música Terminamos o vídeo Obrigado a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma